Começamos com esta fotografia de um fotógrafo português que se chama Duarte Belo, que é arquiteto, foi meu aluno. Eu gosto imenso das fotografias dele. Esta fotografia é do Rio Guadiana e ela aparece porque eu vou referir repetidas vezes esta oposição entre as linhas, digamos, mais baixas do território, que são as linhas d'água, e as linhas mais altas, que vamos ver uma outra fotografia do Duarte Belo, as linhas de festo ou linhas de comeada. A importância. Nós temos certamente na cabeça inúmeras imagens em que aparecem, neste caso é o filme do Wim Wenders sobre a Pina Bausch, com o desfilar das pessoas que dançam, mas podemos imaginar o que quer que seja a percorrer linhas altas, linhas de festo. Temos, por exemplo, esta fotografia que ontem a Miriam Lerner me deu, em que temos este acontecimento extraordinário em São Paulo, que é a Avenida Paulista, que ocupa exatamente uma dessas linhas de festo, com uma grande extensão e de uma forma muito destacada, e que neste caso depois é sublinhada pela presença dos edifícios verticais que criam esta intensidade urbana, mas este é um exemplo extraordinário do que lhes vou propor. E como sabem, depois temos um vale de um lado e um vale do outro, e sempre que percorremos a Avenida Paulista, as ruas descem quer para um lado quer para o outro. Esta é uma fotografia do Sebastião Salgado, da Amazónia, que é particularmente interessante para explicar este conceito. Temos aqui um caminho de linha de festo, de linha alta. Estes caminhos, porquê é que são tão utilizados desde a pré-história e praticamente em todo o mundo? Esta fotografia é na Amazónia. O que acontece é que se nós nos imaginarmos a percorrer este caminho, temos uma certa continuidade, o que não aconteceria se atravessássemos montes e vales, e temos uma dominância visual sobre dois vales, que tem enorme importância em relação à segurança e em tempos de guerra ou de caça ou o que é que seja. E desde tempos, desde que nós conhecemos a história, que estas linhas são percorridas e estão marcadas. Ainda hoje, em quase todo o mundo, se nós formos de avião e houver visibilidade, e olharmos para baixo, nós vemos estes percursos marcados em qualquer parte do mundo praticamente. Pode fazer um bocado de impressão esta ideia de que têm continuidade. Naturalmente, para terem continuidade, têm que saltar este tipo de obstáculos, naturalmente que não vão subir aos pontos mais altos, mas são caminhos extremamente interessantes e protegidos, digamos. E um deles é a Broadway. A Broadway é em Manhattan, isto é um trabalho da artista e escultora Mary Miss, que pinta de branco os edifícios da Broadway, e a Broadway é realmente a linha mais alta desta ilha. Quando se observam as curvas de nível, a Broadway percorre, é provavelmente o caminho mais antigo de Manhattan, e percorre as linhas mais altas, grosso modo, com pequenas variações e hesitações. E quando nós percorremos a Broadway, também temos, tal como na Avenida Paulista, as ruas a descer, neste caso, em direção à água, com uma luz, como sabem, muito particular. E é ao longo desta via, e no cruzamento com as malhas, que depois sucessivamente se vão construindo, que nós encontramos alguns dos espaços mais intensos do ponto de vista urbano, e até das arquiteturas mais singulares, por exemplo, o edifício Flatiron. Esta é uma planta do geógrafo Orlando Ribeiro, apresentada pela sua viúva Susana Davó, da Península Ibérica, e sobretudo, o que é interessante aqui, é que tem as bacias hidrográficas de alguns dos maiores rios da Península Ibérica. As bacias hidrográficas, os rios são as tais linhas d'água, e elas separam-se umas das outras pelas linhas altas, que são as linhas de festo. Esta é a bacia hidrográfica do rio Tejo, depois do rio Sado e do rio Guadiana, que já vimos uma fotografia. E estas linhas de festo que separam as bacias hidrográficas cruzam-se num ponto que é exatamente onde está construída a cidade de Évora. Isso é extraordinário, é uma pequena povoação que se chama Igrejinha, mas daí nós conseguimos perceber que este ponto é tão notável desde sempre que é natural que nele se construa uma cidade tão intensa e tão bela como Évora. E depois os arqueólogos explicam-nos que estes espaços do estuário, da ligação dos rios com o Atlântico, eram espaços verdadeiramente paradisíacos na pré-histórica e muito habitados. Este desenho, eu tenho uma série de desenhos destes, desta altura, que foram encontrados pela Marta Sequeira, é do italiano Saverio Moratori, que fez uma análise época a época dos principais percursos que atravessam a Europa na pré-história, no tempo greco-latino, digamos, na Antiguidade Clássica, durante a Idade Média, etc. E eles, como podem ver aqui, em grande número, os percursos, esta rede de percursos que eram percorridos a pé e com carros de todos os tipos ao longo dos tempos, na maior parte dos casos, percorrem as tais linhas de feste e deixam de lado as linhas de água. Esta coleção de desenhos é muito interessante e é um dos primeiros estudos no sentido desta interpretação que eu lhe estou a propor e que vou tentar explicar um bocadinho melhor. Esta maquete está ali fora, é a primeira maquete que eu acho que se deve ver quando se visita a exposição. É uma maquete que tem a topografia da cidade de Lisboa. Aqui temos o Val de Loures e depois o Rio Tejo. Esta zona quase plana corresponde à plataforma do Porto de Lisboa e depois temos o Castelo de São Jorge, os dois vales principais, o Campo de Santana. Agora temos as linhas de água marcadas sobre esta fotografia daquela maquete e as zonas aluvionares e o que é curioso é que esta estrutura das linhas de água, quando a cidade se vai desenvolvendo, vão sendo construídas. Aqui, por exemplo, é a área da Baixa Pombalina que era um esteiro, portanto a água entrava aqui, penetrava aqui a partir do Rio Tejo e depois foi ao longo dos séculos sendo progressivamente secada este espaço. E todas estas linhas que aqui estão à azul foram sendo transformadas em sistemas urbanos muito consistentes e eu depois vou voltar a referir isto e tentar explicar porquê. Aqui temos, por exemplo, o Castelo de São Jorge, a Cerca Moura, as duas muralhas fernandinas, que na altura protegiam todo o espaço da cidade de Lisboa e depois alguns edifícios dispersos com os quais não nos vamos deter. E vamos voltar a isto, mas portanto temos esta estrutura das linhas altas e das linhas de água e uma série de malhas que constroem o desenvolvimento urbano da cidade de Lisboa. A mais conhecida é esta, a Baixa Pombalina, que foi construída na reconstrução da cidade após o terremoto de 1755 e é um espaço urbano e arquitetónico extraordinário e vamos perceber como é que estas malhas depois se vão desenvolvendo e constroem a cidade de Lisboa. Esta fotografia é de uma maquete da cidade medieval, a cidade antes do terremoto, que destruiu toda esta área e vemos ali o terreiro do passo, o passo da Ribeira, espaço que depois foi substituído, depois do terremoto e da sua destruição, pela Praça do Comércio e aqui o Rocio, que tem cuja forma e espaço tem uma origem no mínimo romana, mas que também foi reconstruída na altura da reconstrução da Baixa Pombalina com a forma arquitetónica e urbana que hoje tem. A planta da cidade antes do terremoto, portanto ainda a cidade quase medieval, já com algumas alterações mais ou menos do tempo do Renascimento e estes dois elementos principais, ligados por uma série de ruas relativamente estreitas, com um traçado, poderíamos dizer, mais orgânico, porque está mais apoiado nas curvas de nível e na topografia, do qual ainda restam algumas áreas, este não porque foi substituído e vê-se nesta planta que sobrepõe a amarelo o plano da Baixa Pombalina e a cor-de-rosa a tal cidade medieval que entrou em colapso após o terremoto. Uma planta semelhante às que estão aqui na exposição, em que se faz um primeiro registro das linhas d'água e a vermelho das linhas de festo. Esta planta de 1780, portanto pouco depois do terremoto, é muito interessante, porque nela nós podemos ver, aqui está o Castelo de São Jorge, o plano de reconstrução da Baixa Pombalina e depois uma alternância das linhas, neste caso uma linha d'água, neste caso uma linha de festo, uma linha alta, novamente uma linha d'água e nós compreendemos que quer os cursos d'água e as linhas d'água, por serem cursos d'água, não podem ser privatizados e as linhas de festo, que são percursos de acesso quase desde sempre, também não podem ser privatizados. Isso faz com que as propriedades se comecem a estabelecer nos espaços que estão entre estas linhas estruturantes. E são esses espaços que depois podem ser urbanizados e transformados através de grelhas e de formatos e de traçados mais complexos, vão sendo transformadas em partes da cidade, a maior parte destas que estão aqui à amarelo, do tempo do Marquês de Pombal, estão hoje construídas e são parte integrante da cidade, já da cidade antiga. Estes desenhos que também estão ali, numa escala maior, correspondem às estruturas urbanas, a vermelho as das linhas altas, das linhas de festo, e a azul as que têm a ver com os vales, com as linhas de água. E vamos voltar a isto, mas é sempre entre estes dois traçados, entre estas linhas, que a cidade depois vai desenvolvendo. Aqui, por exemplo, vemos o val da Avenida da Liberdade, neste caso já com o princípio do passeio público, que depois dá origem à Avenida da Liberdade, do outro lado, uma outra linha de água, do lado da Almirante Reis, e aqui a linha alta que está sobre esta zona da Baixa Pombalina, o Castelo de São Jorge, a colina do lado de São Francisco, e este rebordo, que depois tem uma série de acontecimentos urbanos interessantíssimos, sempre poder dominar e olhar para esta zona baixa, que é o centro da cidade. É um outro desenho com um pouco mais de detalhe desta sucessão de espaços, e já se vêem algumas aqui apontadas, algumas das grelhas, das malhas, que depois vão dar suporte à construção e formulação do desenho da cidade no tempo. A área urbana, que hoje poderíamos dizer, da Grande Lisboa, poderíamos observar aqui muitas coisas, mas é um pouco detalhado demais. Esta é uma outra planta de meados, finais do século XIX, em que vemos o registro da cidade, que se vai, por um lado, desenvolvendo, e a sua interação com estes espaços rurais, quintas e espaços de exploração agrícola, que depois abastecem e alimentam a cidade. Aqui, por exemplo, esta área, temos esta Rua da Boa Vista, que era uma rua marginal, depois foi construída do lado da água, em cima da praia, e depois cada um destes edifícios criou um aterro privado em cima do espaço que antes era do Rio Tejo. Daí a forma caprichosa, digamos, deste espaço da cidade. E poderíamos ir observando inúmeros casos, eventualmente, tão curiosos como este. Aqui, esta planta é de 1911, é a planta do engenheiro Ressane Garcia, em que se registra já esta área com a formulação que ela hoje tem. Por outro lado, o Porto de Lisboa, o projeto do Porto de Lisboa, que tinha sido, nesta altura, iniciado, e uma série de outras malhas de ocupação destes espaços entre este sistema estruturante das linhas de água e das linhas de festo, e que permitiu Campo de Oric, a zona da Avenida Liberdade e das Avenidas Novas, etc., e que permitiu o desenvolvimento da cidade até aos nossos dias. Esta é uma planta resumo deste conjunto de acontecimentos, mas quando nós introduzimos estas cores, começamos quase de imediato a perceber que isto corresponde a sistemas cadastrais e a grelhas que são aqui introduzidas, tentando, em cima desta geometria, ou desta topografia barroca da cidade de Lisboa, criar uma certa ordem, mas essa ordem... Não sei se voltei para trás. Não sei. Essa ordem é sempre difícil e o que é maravilhoso na cidade de Lisboa e que eu acho que é característico da sua arquitetura é que há sempre uma tentativa de construir de uma forma relativamente simples. Mas a complexidade da topografia faz com que a cidade seja sempre também muito complexa e que esteja cheia de detalhes e de situações particulares que, em certa medida, constroem o seu encanto e transformam a cidade numa cidade extremamente interessante e intensa. Agora vou apresentar alguns projetos. O primeiro é a musealização do núcleo arqueológico do Castelo de São Jorge. Isto é uma gravura de finais do século XVI. o Castelo de São Jorge, mais ou menos o sítio onde esta intervenção se vai desenrolar, que é aqui. Este espaço era a Praça Nova do Castelo, foi objeto de uma escavação arqueológica por arqueólogas durante 16 anos e dessa escavação arqueológica resultaram inúmeras descobertas que depois se queriam, por um lado, dar a ver e, por outro lado, proteger. Isto é sempre a indicação sob vários registros da posição do Castelo e da Praça Nova. Aqui há amarelo. Depois vamos ver numa outra fotografia aérea com... esta é mais clara. Portanto, o espaço é este. É um espaço que tem... uma vista direta a partir do chão para o rio, que é sempre particularmente atraente. Tem uma atmosfera extraordinária. Nós aqui podemos ver o Terreiro do Passo, a sede de Lisboa e a área de intervenção com duas casas islâmicas que foram lá descobertas e que eu, num certo sentido, reconstruí. e estas casas islâmicas eram certamente muito importantes, estão no ponto mais importante da cidade no século XI e a sua dimensão, que se pode ver até comparando com estes edifícios que estão aqui assinalados, era realmente muito significativa. Esta fotografia é uma das primeiras imagens que eu fiz quando fui visitar o local para fazer o concurso. as arqueólogas andaram a escavar toda esta área e encontraram vestígios, às vezes um pouco mais verticais, outras vezes muito ternos, e em cima desses vestígios e para os proteger, construíram estas paredes que se vêem aqui, deixando marcas no sítio onde existia aquilo que descobriram com a escavação e o que fizeram mais tarde para tornar mais protegido e elegível o que aqui estava. O acesso faz-se a este espaço por cima da muralha, pelo caminho de ronda e depois descendo destas escadas. A ideia era fazer um alpendre, qualquer coisa que substitui-se isto e que protegesse sobretudo esta área. E então, esta é a maquete da escavação tal como ela existia, aqui o sítio mais profundo que chega à pré-história e aqui percebem-se as duas casas islâmicas com os seus pátios. As arqueólogas fizeram este desenho conjetural com algumas coisas mais fantasiosas mas que eu achei sempre muito interessante. Vêm-se os dois pátios e depois uma série de compartimentos à volta. E eu pensei que uma vez que o que se queria era proteger alguns frescos muito originais que estão aqui nestas duas zonas que seriam as salas principais e proteger todo este espaço podia ser interessante construir como se fosse uma maqueta em tamanho natural que ao mesmo tempo construía o espaço e protegia este espaço arqueológico e permitia imaginar como é que a casa poderia ter sido no século XI. E então fizemos a proposta assim a reconstrução das duas casas como se fossem maquetes em tamanho natural este muro que separa este passeio à volta da escavação e que dá a ver os elementos mais importantes da escavação e depois a identificação destes espaços com diferentes pavimentos em terra e a construção por cima desta ruína deste sistema. E depois de algumas discussões depois de termos ganho o concurso e de algumas discussões começou a ser aceita esta possibilidade. Como é que nós construímos isto? Procurámos os seis pontos em que não havia sequer vestígios e neles apoiámos como se fossem seis pilares em aço que depois suportam completamente no ar e como se fossem consola toda esta estrutura. Portanto, esta estrutura é uma estrutura metálica que foi revestida com painéis de aquapanel que vamos agora ver a seguir. E esta estrutura nunca toca no que lá existiu embora estando maioritariamente reconstruído. Deixa sempre um intervalo de 15 centímetros entre esta estrutura relativamente abstrata e o que tínhamos encontrado. O que tínhamos encontrado que são situações mais ou menos deste tipo. Agora estamos no pátio por baixo desta estrutura podemos iluminar há um claro contraste entre estes dois mundos ali é a tal sala principal que tem os frescos. e aqui percebe-se bem este intervalo de mais ou menos 15 centímetros entre este sistema e o que cá estava em baixo. E quando propusemos isto tínhamos uma certa consciência de que isto também tinha um sentido de manifesto porque estas duas casas que nós não sabemos exatamente como eram no século XI não seriam muito diferentes de duas casas com pátios que nós quiséssemos eventualmente construir hoje neste ou noutro sítio. Depois temos estas grelhas de madeira e policarbonato que deixa entrar a luz sobre estas zonas cobertas e protegidas. Daqui percebe-se que se vê o rio e tudo isto foi transformado numa espécie de paisagem arqueológica em contraste com a reconstrução das duas casas e depois com o sistema de arce corten que protege sítios particulares da intervenção. Isto é o muro que protege esta diferença de cota de baixa daquele passeio à volta. Depois as pedras todas que utilizámos são as pedras da cidade de Lisboa o basalto e o liós que quando são pedras novas são serradas e colocadas de uma maneira contemporânea mas em perfeita consonância com todos os materiais que construíram historicamente a cidade de Lisboa. Este é o coberto que protege a escavação arqueológica mais profunda que é esta que tem uma estratificação depois até aos níveis da pré-história. Aqui tivemos que proteger um pavimento mosaico que era difícil ver e que nos aparece depois refletido neste coberto com um espelho negro por baixo. Vê-se aqui a reflexão. Isto é o sistema construtivo tem iluminação aqui em baixo como vêem não toque estes prumos metálicos que são seis escolheram os sítios adequados para se localizar o ensombramento em madeira e o policarbonato e estes planos de aquapanel. Isto é durante a batalha da construção e eu sempre que apresento este projeto e estas imagens em Itália ou em França normalmente os meus colegas dizem-me que isto lá não seria permitido e eu tenho que esclarecer que em Lisboa também não é permitido estes trabalhos são propostos e é uma espécie de luta até se conseguirem construir. Depois fiquei muito contente porque o trabalho foi objeto de uma grande aclamação pelos arqueólogos e até teve os prémios mais importantes de intervenções em espaços arqueológicos. Esta maquete que está ali na sala na primeira sala à ponta registra uma ideia de construir debaixo daqueles maravilhosos pinheiros e sem lhes tocar um anfiteatro efémero e irreversível em madeira que permite a realização de espetáculos este espaço é muito intenso e muito interessante com a vista para o rio e com uma espécie de espaço de palco. Em princípio isto vai ser construído. Em 2010 houve em Lisboa concurso há sete anos para o terminal de cruzeiros. Nós estávamos aqui no castelo de São Jorge ali a zona da Praça Nova a área de intervenção é esta que está aqui apontada em amarelo e as ideias principais na altura do concurso que nós tivemos foi transformar todo este espaço num parco urbano verde que possa ser utilizado pelas pessoas de Lisboa não só na altura dos cruzeiros que é uma coisa relativamente especializada mas durante todo o ano. por outro lado manter o que não estava previsto os muros da antiga doca visíveis porque nesta altura do concurso já estavam a aterrar e a fazer desaparecer aqueles muros. Este é o edifício da alfândega da antiga alfândega de Lisboa em 1865 ela foi construída sobre o muro do rio Tejo isto é a água do rio Tejo hoje existe um aterro enorme de 400 metros aproximadamente até ao rio ou mais e o mesmo acontecia com o edifício da estação de Santa Apelónia que é uma estação importante em Lisboa também construído quase sobre a água e hoje há um enorme aterro ao lado dele. Isto são imagens da construção no início do século passado a construção do Porto de Lisboa é uma imagem muito deformada da cidade um pouco à volta deste espaço a estação de Santa Apelónia outros edifícios históricos o Museu Militar esta é uma fotografia do espaço durante a obra que estavam a fazer que era o aterro da Doca e a construção deste enorme cais onde os navios de cruzeiro hoje podem atracar. Aqui vemos a Doca ainda com água ainda não temos o para passar já temos? Isso facilita porque eu escuso de estar a virar para trás ok isto também tem ponteiro muito bem portanto são estes muros que nós conseguimos preservar porque entretanto estavam a ser já aterrados não sei se estou na frente de alguém espero não particularmente vamos lá ver se isto funciona funciona portanto os dois lados da Doca a ser aterrados e nós vemos ali a estação de Santa Apelana que já tínhamos visto e aqui a Alfândega em frente à Alfândega pediam-nos para organizar um espaço de praça nós retirámos esta terra para manter até um tanque de marés com água que está aqui apontado portanto temos novamente a área de intervenção e a Doca que funciona como o espaço onde nós vamos construir e construir o edifício mais pequeno possível foi o mais pequeno que apareceu no concurso que o programa ainda é relativamente complexo e este edifício funciona como se fosse um pequeno aeroporto com entrada e saída dos navios de cruzeiros e aqui vê-se já um pouco este espaço de parque que depois nos pode acompanhar até ao centro da cidade na altura do concurso eu pensei que a cidade que é uma espécie de anfiteatro a olhar para o Rio Tejo podia estabelecer um diálogo com o edifício e foi este o ponto de partida do projeto esta imagem foi-nos fornecida para fazer uma fotomontagem e esta é a fotomontagem do concurso portanto nós vemos levemente assinalado o espaço da Doca com a inserção do edifício as passereles as pontes que nos levam até aos navios de cruzeiro e o parque urbano este navio de cruzeiro que nós tínhamos aqui posto daqui a pouco vamos ver fotografias dos navios de cruzeiro que já hoje lá atracam é pequeno nós depois percebemos que a relação principal é entre os navios enormes que estão aqui atracados e a cidade que tem uma escala muito pequena e que faz isto é Alfama e faz aquela espécie de anfiteatro virado para o rio que nesta zona se chama Mar da Palha talvez porque quando o sol bate ao nascer do sol ou o sol depoente fica com uma cor dourada muito bonita esta é outra imagem do concurso em que se percebe a Doca o edifício e a passerela e aquele sentido de ter uma espécie de anfiteatro virado para a cidade que é muito bonita nesta zona depois fizemos naturalmente estes cortes para explicar que o edifício não ia criar problemas às vistas da cidade antiga já mais instituídas e que o edifício se relaciona de uma forma bastante direta com a cidade e se insere neste espaço de parque urbano não vou entrar em detalhes sobre a maneira como funciona o edifício é muito parecido com o aeroporto tem muitas questões de segurança entrada e saída dos passageiros isto era a outra fotomontagem que nos pediam para explicar que a presença era pequena e que não interferia com a cidade histórica instituída e com as vistas que se desfrutam dela para o rio quer dos espaços públicos quer dos edifícios isto depois são uma série de imagens ainda muito esquemáticas na altura do concurso hoje grande parte disto já está construído vamos ver algumas imagens e depois imagens de renders do que nós estávamos a imaginar e que tem sido materializado e eu devo dizer que neste espaço entre o rio e dentro do parque sentimos uma grande liberdade em relação à maneira como o edifício se pode organizar isto é uma maqueta ainda do concurso outra vista da maqueta do concurso o espaço o espaço desde o terminal de cruzeiros até ao terreiro de passo esta maqueta já é a maqueta que está a ser do que está a ser realizado lá do que está em obra e foi esta maqueta que ficou presa na alfândega durante o dia de hoje e que não sei se já chegou mas está previsto chegar entretanto espero que sim não sei se já chegou já chegou já? ah ótimo temos estado todo o dia com imenso stress porque faltava esta maqueta naquela sala e já estávamos a imaginar que íamos ter que abrir a exposição sem ela portanto aqui vê-se o espaço da doca onde teremos aqui um tanque marés depois um espaço rebaixado de estacionamento o acesso à cobertura é desde o princípio sempre muito importante nós desde o princípio de concurso que lutámos para que o parque urbano fosse aberto a toda a cidade e que o edifício a cobertura fosse livremente visitável que se pudessem realizar espetáculos aqui e utilizar os espaços do edifício nas alturas da época baixa em que os cruzeiros não estão permanentemente a chegar à cidade porque hoje em dia aumentaram o imenso número de cruzeiros e são um sucesso incrível portanto voltamos a esta esta imagem de partida e agora uma imagem já da obra portanto está aqui a construir-se temos aqui já um navio de cruzeiros bastante maior do que nós estávamos a imaginar a fotógrafa que fez estas fotografias que vamos ver agora da obra mora mesmo aqui e então tem imensa facilidade em aceder a este espaço e fazer estas fotografias as fotografias da obra são um bocadinho como as ecografias podem animar e entusiasmar os pais mas não são coisas em si no entanto eu achei estas fotografias bastante interessantes já que permitem imaginar os espaços utilizáveis isto é uma fotografia ao amanhecer falta ainda construir os alçados e acabar todo o edifício que fica com um tom bastante claro durante o projeto e uma vez que já tinham feito as fundações para a construção do edifício antes mesmo de saber o resultado do concurso nós tivemos que fazer várias adaptações e uma delas foi o problema que estes alçados não poderiam ser feitos em betão porque tinham que ser feitos com um sistema algeirado porque a estrutura de suporte as fundações não suportavam aquelas cargas e então eu tentei isto é uma imagem de taipa terra pisada terra batida mas tentei desenvolver um betão um concreto dir-se no Brasil que adiciona pó de cortiça aos elementos característicos do concreto isso permitiu fazer um material que já está em utilização e que funciona muito bem que tem metade da massa do peso do betão tem um toque muito macio mas isso para outras utilizações não tanto para estes alçados e tem características resistentes isso é bastante interessante isto foi uma primeira experiência que fizemos e ainda não estava completamente seco este elemento mas percebe-se que tem até muitas semelhanças com a pedra de liós com o calcário com o qual é construída quase toda a cidade de Lisboa o mais impressionante neste material é o toque porque é muito macio ao contrário do que nós esperaríamos do betão e isso vai me permitir utilizações em que a térmica e a acústica e o conforto serão postos em funcionamento em conjugação com este material que por ter características resistentes pode construir pequenos edifícios de per si este é um outro concurso dois anos depois Portas do Mar Campo das Cebolas Doca da Marinha que nós tivemos a sorte de também ganhar esta é uma imagem da Lisboa medieval mas em que se percebe aqui uma zona de feiras que é o tal Campo das Cebolas Portas do Mar o porto mais importante de Lisboa porque deste lado do lado do Passo Real eram construíam-se e estavam os navios este tipo de navios que faziam as grandes viagens mas deste lado estavam os navios pequenos que cotidianamente traziam e levavam coisas e que geravam este ambiente de feiras deste lado que é esta área o que é curioso aqui é que a muralha que anda por aqui marcava a diferença entre as zonas inclinadas da topografia e esta plataforma de acesso ao rio e de relação com o rio e portanto há aqui uma verdadeira mudança e isto é uma imagem que foi foi descoberta há relativamente pouco tempo é uma série de quadros aparentemente de Lisboa do século XVI este é desta área das portas do mar e consegue-se a partir daqui imaginar o ambiente da cidade de Lisboa no século XVI com inúmeras com uma grande diversidade de pessoas com os tais barcos pequenos a chegar depois são uma série de projetos não realizados que eu vou passar para esta mesma área isto é uma planta em que se percebe um momento do desenvolvimento deste espaço mas fundamentalmente aqui vê-se com um pouco mais de pormenor isto eram os muros do cais que nós agora com a arqueologia voltámos a pôr a descoberta e que vamos deixar uma fotografia do final do século XIX com o muro do cais e os pescadores e nós hoje com a escavação arqueológica viemos a reencontrar estes estes muros ainda em bastante bom estado uma fotografia aérea desta área em 1932 muito intensamente construída depois isto tudo foi sendo demolido antes naturalmente da nossa intervenção ao longo do século XX e foi a pouco e pouco libertando este espaço isto é a Casa dos Bicos onde hoje funciona a Fundação Saramago depois de uma obra de ampliação com mais dois pisos feita nos anos 80 a propósito de uma exposição que houve em Lisboa o espaço mais ou menos aberto depois das demolições e era este a consagração digamos de um espaço aberto mais alguns edifícios foram entretanto aqui também demolidos que nós gostávamos de fazer com este projeto transformando este espaço num espaço utilizável pela cidade se calhar se passar para aquele lado fico menos na frente a tal Casa dos Bicos que é um palácio com uma linguagem mais ou menos italiana com umas pedras muito bonitas aqui vê-se o espaço do Campo das Polas completamente transformado depois das demolições nos anos 60 do século passado em estacionamento de automóveis intensivo esta era a situação na altura do concurso portanto era um arranjo da praça sem muito sentido e ela estava muito degradada e era quase impossível utilizá-la este é um desenho que eu fiz na altura do concurso a tentar interiorizar um pouco este espaço que depois veio a acontecer e criando aqui neste triângulo uma referência às duas ruas e ao quarteirão que aqui existiu e depois uma espécie de clareira em frente da Fundação Saramago que é a Casa dos Bicos a maquete do concurso este é um desenho do que se está a realizar entretanto pediram-nos para inserir um estacionamento semi-enterrado a meia altura nesta zona e a praça organiza-se toda um pouco a partir daí com uma pendente muito legeira neste sentido a contemplar a cidade antiga que é muito bonita nesta zona o estacionamento enterrado que tem luz natural e ventilação natural a partir deste pátio triangular este é o muro do cais que nós vamos deixar visível que fomos identificar e descobrir depois da escavação arqueológica isto é o corte pelo pelo estacionamento que fica um metro e pouco acima da rua da via principal o muro do cais o espaço com as árvores o que é muito interessante aqui é que estamos a uma profundidade pequena e portanto o acesso ao parque de estacionamento que tem um único piso é muito natural descem-se alguns degraus e chega-se ao nível do parque de estacionamento que não está propriamente enterrado aqui vemos esta área já vamos ver um pouco melhor e ao fundo o terminal de cruzeiros aqui são os edifícios ainda do terreiro do passo e a sede de Lisboa isto é uma maqueta intermédia que mostra aqui esta plataforma que olha para o rio e este plano inclinado em direção à cidade a tal casa dos bicos fundação Saramago e o pátio que ventila e introduz luz natural no estacionamento e os acessos laterais de peões para o estacionamento entretanto naturalmente o projeto foi evoluindo com e são os acessos e aquele pátio e aqui passa o muro o muro do cais e o projeto foi evoluindo à medida que foram sendo feitas primeiras sondagens e depois escavações arqueológicas e se foi descobrindo o que já se suspeitava porque estava em grande parte registado nas plantas antigas que eram os muros do cais as escadas etc um património completamente espantoso isto é um momento da escavação este muro por exemplo estava pouquíssimo registado foi quase uma surpresa para os arqueólogos e para os historiadores por outro lado aquele é o muro do cais que toda a gente sabia que existia este foi desmontado e estas pedras vão ser utilizadas isto é uma fotografia daquele muro estas pedras vão ser depois reutilizadas na obra que estamos a fazer isso é um aspecto que apesar de ser antiquíssimo a reutilização de materiais em obras subsequentes hoje em dia não é assim tão praticado esta é a escada a escada de acesso à água ao lado do cais que encontramos e que é belíssima e que vai ser transformada num auditório exterior e acesso ao parque de estacionamento a fotografia mais ou menos vertical dessa mesma escada e do muro e a fotografia de frente com estas fotografias depois nós reconstituímos a geometria do que se descobriu para podermos adaptar e integrar no projeto que está a ser desenvolvido isto são outras áreas de escavação esta escavação tem sido completamente extraordinária é muito visitada pelas pessoas de Lisboa e fazem muitas reportagens voltamos a esta fotografia e vamos ver a escada em que eles estão sentados que é esta mas dizia eu que esta escavação arqueológica tem sido muito visitada muito objeto de reportagens nas televisões e artigos nos jornais e há um grande entusiasmo pelas pessoas em relação ao que se foi descobrindo e há maneira como depois isto vai ser preservado e integrado na obra que se está a fazer isto são novamente fotografias dos muros da outra escada aqui por exemplo a descoberta de um de sete ou oito barcos este acho que tem 17 metros que tiveram que ser depois cuidadosamente desmontados e guardados mas são descobertas interessantíssimas para a arqueologia todas estas e este são pavimentos antigos a cotas diferentes e este o desenrolar desta obra é objeto de uma enorme curiosidade e toda a gente não só quer saber o que lá estava mas também como é que depois vai ficar isto é um pavimento muito antigo e nós estamos a tentar dar destino a quase todas estas pedras de uma forma intencional o que é muito complexo porque a alternativa era transformá-las em brita e deitá-las fora praticamente e então nós conseguimos esta autorização do património para reintegrar todas as pedras que têm que ser retiradas por causa da obra mesmo pavimentos antigos e reintegrá-los na obra que vai resultar isto são pavimentos do século XIX ou do século XVIII que foram sendo descobertos as pedras são retiradas e sempre que possível elas serão reintegradas este é o conceito feito por um artista gráfico para a pavimentação da praça que tem a ver com este efeito magnético e a posição das pedras tem a ver com isso o sistema depois é inspirado neste que existe nos espaços públicos em Málaga que é ter pedra e depois ter concreto ter betão entre as pedras e é isso que nós estamos a fazer tentando utilizar uma grande variedade de pedras de Lisboa aqui é a entrada do Castelo de São Jorge eu gosto imenso destes calcários todos tão diferentes que se veem um pouco por todo o lado nas zonas antigas e é com este mesmo espírito que nós vamos que estamos a partir para a introdução destas pedras muitas vezes são pedras geométricas com este efeito magnético outras vezes e aqui já se vê são resultam da integração de pedras antigas que nós encontramos e que foram fotografadas medidas enumeradas e que vão fazer parte do pavimento com o concreto entre elas que vai resultar com estar ao mesmo tempo geométrico e irregular e que vai ser o pavimento daquela praça este desenho foi feito pela Beatriz que esteve aqui agora a montar a exposição estas imagens não são as que eu prefiro foram feitas pela Prefeitura pela Câmara Municipal para explicar mais ou menos como é que isto vai ficar nós teríamos representado com outras nuances mas dá um pouco para entender aqui visto do castelo de cima do lado do castelo com a sede de Lisboa e o espaço urbano da praça este é um outro projeto é o projeto que estou a desenvolver agora que é a sede do Banco Português de Investimento na Baixa Pombalina e que faz parte desta sequência de relação não só com a cidade histórica mas também com esta área próximo do Rio este quarteirão que vamos falar é este aqui está entre o Banco de Portugal onde o arquiteto Gonçalo Birno e o João Pedro de Falcão de Campos fizeram agora o Museu do Dinheiro e do outro lado está o Museu do Design que é este outro quarteirão é um sítio extraordinário ao pé do arco da Rua Augusta o sítio é este agora identificado nas nossas plantas antes era na planta Pombalina é atravessado por esta muralha que nós esperamos descobrir na escavação esta é a rua detrás esta 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 rua aqui na altura não por acaso é esta aqui da frente na altura no no Renascimento é um quadro também do século XVI e já era uma zona de banqueiros e de bancos que são estes personagens vestidos de negro e depois esta guarda em aço que é por isso a rua se chama Rua Nova dos Ferros que são estes que separa a atividade bancária da altura das outras pessoas que estavam na mesma rua o projeto vai reconstruir todo o quarteirão reconstruindo de uma forma mantendo naturalmente e restaurando os alçados refazendo a cobertura introduzindo sistemas construtivos em madeira porque o que lá existe hoje são edifícios praticamente todos em betão no interior bastante desinteressantes e muito degradantes até em relação à posição e às potencialidades deste sítio recriando este pátio interior onde eu propus que fosse introduzida uma escultura do Julião Sarmento com uma grande escala vê-se aqui a escultura o alçado claro que o quarteirão é construído e é preenchido estas imagens são imagens mais ou menos conceptuais só temos o alçado e a escultura que eu propus do Julião Sarmento é preciso imaginar que tudo isto é reconstruído portanto só estamos é na maqueta representar os alçados a escultura e este pátio interior com água agora saímos de Lisboa são os dois últimos trabalhos esta é uma intervenção no centro histórico de Évora que não não se realizou eu tenho esperança que um dia se realize porque gosto imenso deste projeto foi feito em 2011 isto é o centro histórico de Évora até aqui mas depois com a zona mais importante que é esta que é conhecida por Acrópole onde está já vamos ver o skyline da cidade que espero que muita gente conheça e aqui o templo romano nós fizemos este estudo de análise e interpretação porque íamos fazer uma intervenção no centro histórico que depois com a crise não se chegou a concretizar esta planta que registra por exemplo a muralha e os pisos térreos das várias épocas de construção e reconstrução do centro histórico de Évora e no centro o templo romano isto também é uma reflexão sobre o tipo de árvores que poderiam ser replantadas no centro histórico em relação com o templo e com este espaço estas são as árvores que normalmente marcam as cidades antigas nos pontos altos na Europa na Europa do Sul nos centros históricos os pinheiros mansos e os ciprestes este templo romano em 1837 era um talho matadouro e tinha este aspecto isto é uma fotografia posterior depois o património mandou demolir tudo o que não era romano que era uma decisão que hoje poderia ser discutível mas que na realidade trouxe até hoje isto é uma fotografia antiga este as ruínas deste templo maravilhoso numa posição extraordinária são fotografias antigas esta particularmente interessante porque tem ainda terra e não pedras à volta do templo esta também é curiosa porque nesta altura podia-se subir para a plataforma central do templo e até brincar isto é um estudo arqueológico feito em 96 97 em que os arqueólogos descobriram que à volta do templo tinha existido um tanque de água isto é uma possível reconstituição com o tanque de água e com o fórum romano o espaço central da cidade romana e esta é uma fotografia da escavação em que se vê aqui o arranque do tanque e eu pensei que era muito sugestivo e muito interessante esta hipótese de ter água à volta do templo e poder fazer o reflexo do templo e ao mesmo tempo criar uma espécie vazio dentro do qual o templo ficava em certo sentido intensificado na sua presença e ali vê-se que há uma nítida diferença que é a zona mais das fundações onde chegaria hipoteticamente o tanque de água e depois a pedra trabalhada daqui para cima portanto é esta linha então fizemos esta maquete em que nós descemos do empedrado que lá existe um degrau estamos em cima da terra batida mas a terra nua e depois temos o plano de água àquele nível que eu referi que reflete o templo e ao mesmo tempo o protege e cria esta espécie de vazio à volta dele sem o colocar em cima de um pedestal o projeto de execução com uma série de detalhes o tanque tinha 10 centímetros de água nunca tocava na ruína no templo e era construído como se fosse uma instalação de um artista à volta do templo existente este é o último trabalho que é a ponte pedonal sobre a ribeira da carpinteira é um projeto que está muito publicado e muito conhecido mas eu gosto sempre de explicar a lógica e o ponto de partida para esta forma aparentemente caprichosa aqui estamos a ver a serra da estrela que tem a altitude máxima de 2000 metros que é a serra mais alta a montanha mais alta de Portugal um dos vales depois há um vale gigantesco ali daquele lado que é a cova da beira que é um vale que muitas vezes os historiadores relacionam com a formação da nacionalidade portuguesa este desenho esquemático tem aqui a serra da estrela a tal montanha com os 2000 metros depois um pequeno vale que é o vale da carpinteira e depois este vale enorme extremamente fértil que é a cova da beira o que me pediam era para fazer uma ponte pedonal que ligasse um bairro periférico ao centro da cidade e eu pensei que era interessante fazer uma espécie de arco reto embora pareça uma forma de uma letra grega pi mas a ideia era ter um arco reto que permite transpor este ribeiro da carpinteira de um lado para o outro e depois estas curvas têm a ver com a ligação de um lado à piscina municipal à plataforma da piscina que depois dá acesso ao bairro e do outro lado à rua que era o ponto de partida isto é a implantação sobre a fotografia aérea e quando eu ia à Itália a fazer conferências os meus colegas que sempre viram edifícios extremamente simples e retilíneos achavam que eu estava a fazer fantasias improponíveis e eu comecei a apresentar a juntar esta fotografia um pouco para justificar as curvas que já vão ver as curvas para mim têm uma justificação quase racional se nós partimos do princípio que esta é a afirmação principal e depois temos que ligar estes dois pontos também queria que estes pilares tivessem a ver com o tabuleiro e com o resto da ponte e estes dois viessem a ser fossem diferentes e viessem a ser digamos absorvidos pela natureza exuberante do val que é lindíssimo o val portanto temos estes dois pilares que fazem parte desta história que eu estou a propor e estes dois que são os maus que vão ser reabsorvidos pela vegetação e pela natureza do val a estrutura da ponta é em aço basicamente são estas vigas em aço que depois são travadas e depois um interior que é um tabuleiro em madeira e estes dois lados também em madeira o parapeito é relativamente alto por isso é que às vezes a cabeça das pessoas mais pequenas quase não se vê porque a questão da segurança era muito importante mas claro que toda a gente quer ver a vista a partir dali isto é durante a construção ainda sem ter elevado este tramo central da ponte vê-se lá ao fundo o vale da cova da beira este é o lado do centro histórico embora primeiro haja esta série de prédios completamente banais depois é que chegamos ao centro histórico aqui vem-se as vigas e o sistema metálico de suporte do tabuleiro da ponte esta é a ponte já realizada ao fundo vê-se a serra da estrela os pilares principais este é o tal que vai ser revestido por plantas trepadeiras e depois durante a construção da ponte eu pensei que se pintasse de branco esta face de cada lado e de negro o intradorso que a ponte que tem 225 metros de comprimento e que tem 4 metros de largura e aqui tem 50 e tal metros de altura no meio tem 70 e tal metros transformava-se numa espécie quase de folha de papel impossível com uma espessura mínima e eu acho que isso acabou por resultar e foi bastante interessante o Val é um é um mundo em que quando vamos lá dentro parece que mudamos de planeta ou de século que é completamente diferente de tudo que está à volta e tem uma relação muito direta com a serra da estrela e com o granito que foi tão utilizado na construção e reconstrução do Val estes são os tais que vão ser revestidos de era eu pensei nestas nestas duas cores quando percebi que a construção da ponte em aço não ia ser tão perfeita como eu imaginava e naquela altura não me parecia bem depois comecei até a gostar destes efeitos que se sentem de quase uma materialidade quase téstil no aço atendendo à diferença de escala e ao esforço estrutural que a ponte comporta então ver os tais defeitos por aqui vê-se a luz através do tabuleiro de madeira que deixa passar a água esta é a apresentação deste projeto este ano o ano passado na Bienal de Veneza com um vídeo parecido com os que estão com os vídeos que estão aqui na sala de entrada sobre Lisboa que são a preto e branco é negativo e eu tenho sempre a impressão que isso revela muito melhor esta ideia de relação com o território e com e com a sua topografia e a identificação depois da arquitetura que sobre ela se constrói esta é a minha sala muito obrigado e estou disponível para responder às vossas questões que é uma coisa que eu gosto sempre imenso ter você te